O Santander está lançando aqui na AgriShow uma linha específica de crédito para o agronegócio. Gostaria que você comentasse para nós dessas duas linhas de crédito que estão sendo lançadas e as diferenças entre elas. Claro, nós estamos lançando na verdade produtos já conhecidos do público mensalmente, que são o CP e o CDC, que é o crédito pessoal e o crédito direto ao consumidor. Com a diferença para o agro é que nós agora casamos o CP e o CDC com o fluxo do produtor. Então se ele é um produtor de soja, por exemplo, no Mato Grosso, o fluxo dele de recebimento de soja deveria ser março, abril. Então se ele tomar um CP ou um CDC, ele vai ter parcelas vencendo em março e abril. Com isso, na verdade, nós casamos o fluxo de acordo com a necessidade do cliente. Essa é a novidade que nós estamos lançando, tanto para o curto prazo, quanto também para máquinas e equipamentos. Quais que são as condições? As condições são bem favoráveis. Elas começam em 1,40 ao mês e depende do rating do cliente, da qualidade do cliente, elas podem inclusive ter um desconto ainda maior sobre essa taxa. Fala um pouquinho do consórcio, que também é um programa de vocês. O consórcio, na verdade, foi lançado para máquinas e equipamentos pesados, não só tratores, mas também caminhões pesados para o agricultor, que quer fazer um planejamento de mais longo prazo. Ao invés de guardar o dinheiro, ele acaba comprando cotas de um consórcio para ser sorteado. E com isso ele faz uma poupança que no final vira um bem para a sua fazenda. Qual que é a fatia hoje do agronegócio no total de cartas de crédito, consórcios, investimentos do banco, linhas de crédito liberadas? O agronegócio hoje tem uma participação no total de crédito do banco de mais ou menos 5%. Tem espaço para crescer muito mais. Como eu disse aqui, o agronegócio no Brasil é mais ou menos 22% a 25% do PIB. Nós estamos falando de uma participação no crédito do banco de apenas 5%. Então tem muito espaço para crescer. Tem outra novidade esse ano, que é a abertura de 8 novas agências voltadas ao agronegócio. Eu até vou colar as cidades. Aqui vai ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, duas lojas cada, né? Goiás, Pará, Rondônia e Minas Gerais. O que representa isso em termos de expansão e de aproximação lá com o produtor? Olha, nós tivemos um sucesso muito grande nas primeiras 8 que já foram entregues. Na verdade foram entregues 7, só falta uma agora, que é a Primavera do Leste. Muito bem recebidos em todas as praças. Os produtores ficaram muito felizes em ter a proximidade do banco. E com essas novas a gente pretende ter cada vez mais um relacionamento estreito com o produtor. Estar próximo dele para entender e poder entregar novos produtos e mais relacionamento. Para a gente encerrar, qual é o montante liberado então para essas cartas de crédito, para essas linhas de crédito? Na verdade o banco tem uma carteira de 40 bilhões de reais ativo em agronegócio. De grandes, pequenos e médios produtores, incluindo a indústria. E o produtor pessoa física, que é o foco nosso aqui, aproximadamente 8 bilhões de reais é o que ele tem na carteira do banco. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.